Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Baiano, começando mais um vídeo pra vocês. Eu tô gravando do meu celular hoje porque é um vídeo muito, mas muito, muito rápido mesmo. E hoje eu vou gravar pra vocês como achar mais boias aqui para o evento Garoto Uau, pra que você possa completar e pegar aqueles coquinhos muito loucos com chapéu de palha, pra que você possa ganhar diamantes, moedas e etc, tá gente? Então o que foi que eu fiz, mano? Eu rodei todo o mapa, eu rodei todo o mapa do Free Fire, cara. Pra poder achar a melhor localização que caísse mais boias. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, na prática, onde foi que eu caí, né? Botei no modo clássico, mano. Rodei tudo, rodei tudo pra fazer o melhor pra vocês. Galera, é o seguinte, eu queria aproveitar e falar aqui antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, adiciona os vídeos favoritos e quando você se inscrever no canal também, não esquece, mano, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque o YouTube está esquecendo de notificar as pessoas e isso é muito importante pra mim. Porque é o sininho e é só a notificação que você recebe a notificação e você deixa o like pra mim no vídeo, tá bom? Então não esquece. Mano, esse vídeo tá muito da hora. Pronto, galera. Aqui vocês podem ver no mapa, que eu marquei ali, mano, em observatório. Por quê? Porque, ó lá, eu vou marcar o observatório agora. Porque, tipo, depois de ter rodado tudo, mano, ter rodado tanto, mais tanto, mais tanto, procurado, 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 mano. Ali, em observatório, no canto do mapa, onde é o local mais difícil do avião passar, que eu achei a mina de boia. Tipo, muita boia mesmo, cara, mas muita, 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 muita boia mesmo. Você vai ver no decorrer desse vídeo, mano, eu vou botar uma musiquinha pra vocês, pra não ficar comentando besteira aqui, tá? Então eu vou deixar pra vocês verem aí o tanto de boia que eu acho, mano. É extremamente absurdo. Extremamente absurdo mesmo. Então, mano, se liga no vídeo e é nóis, galera. É nóis. Se liga aí que tá muito louco mesmo. É nóis. Tchau. 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 Já teve partidas que eu peguei 20, poderia ter filmado, poderia, mas infelizmente eu esqueci de filmar, esqueci de gravar, na verdade, filmar não, de gravar. Esse momento final agora, eu vou dar spoiler pra vocês, eu vou morrer de uma maneira tão besta, mas tão besta, que eu fiquei besta, que é a maneira que eu morri, certo? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi só um toque pra vocês, porque eu achei que, eu acho que lá seria o melhor local, pra que vocês possam achar bastante boia. Pra que você possa pegar aquele coquinho doido lá, com o chapéu de palha, pra poder fazer o evento mais rápido. Foi a forma que eu achei de poder trazer uma informação útil pra vocês aqui, e eu acho que seria interessante, todos vocês vão gostar muito. E não vão esquecer, ao invés de deixar aquele like, compartilhar pra seu amigo, nem que você chegue lá no WhatsApp mande, mano, olha aí, onde dropa mais boia pra gente fazer o evento e tal. Depois eu vou trazer mais notícias pra vocês, tá bom? Como você pode ver, eu acabei de morrer. Pra uma pessoa, meu Deus, eu cheguei a dar um pause. Eu catei 13 boias, tá? Mas eu pode catar 16, pode catar 20, tá bom? Muito obrigado, galera. Não esquece de deixar os likes, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Valeu! E aí E aí E aí